Pela quebrada de Rande Evoque Direção eletrônica na via automática Hoje nós nem sofre Zé povo indignado Tá se perguntando como que pode Eu retrucando nós pode Podendo que nós conquistamos Olha sua maromba porrete Que eu tô encostando Não tô me gabando Eu só tô te passando a visão Pela quebrada de Rande Evoque Os mano encosta de Londres Malandreado, nós não faz pose Deixa no teto as loucas de doce Pela quebrada de Rande Evoque Os mano encosta de Londres Malandreado, nós não faz pose Deixa no teto as loucas de doce Vamos cair pra balada gastar Que hoje nós pode As bondidas até tenta se aproximar Aí se fode O que era difícil se tornou tão fácil Quando encostamos de carro importado O perfume misterioso O perfume misterioso O vigarista enjoado Pela quebrada de Rande Evoque Os mano encosta de Londres Malandreado, nós não faz pose Deixa no teto as loucas de doce Pela quebrada de Rande Evoque Os mano encosta de Londres Malandreado, nós não faz pose Deixa no teto as loucas de doce Direção eletrônica na via automática Hoje nós nem sofre Se é povo indignado Tá se perguntando como que pode Eu retrucando, nós pode Podendo que nós conquistamos Olha só a maromba, porrete Que eu tô encostando Não tô me gabando Eu só tô te passando a visão Pela quebrada de Rande Evoque Os mano encosta de Londres Malandreado, nós não faz pose Deixa no teto as loucas de doce Pela quebrada de Rande Evoque Os mano encosta de Londres Desculpa, malandreado, nós não faz pose Deixa no teto as loucas de doce Vamos cair pra balada gastar Que hoje nós pode As unidas até tenta se aproximar Aí se fode O que era difícil se tornou tão fácil Quando encostamos de carro importado O perfume misterioso Vigarista enjoado O que foi? Não consegui desculpa Não consegui desculpa Vigarista enjoado Que hoje nós não faz mais O que é fácil? É só é difícil